Hoje eu vou apresentar para vocês como a Maiora pode ser interessante na sua conta e também falar para vocês o que eu achei de jogar com o gameplay com a Maiora despertada nos dueltos galácticos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Neng Sanxia Awakening porque a nossa musa, a protagonista desse vídeo será a Maiora de Pavão. Então, a Maiora de Pavão, eu vou mostrar para vocês duas lutas de corte da live aqui, mas a Maiora de Pavão, infelizmente, ela não está com os melhores upskill aqui, tá certo? Porque, né? 1, 3, 3, 3. Ela vai ficar com um pouquinho de dano a menos, né? Então, 50% de dano a menos. Ela vai ter aqui também o buff dela, poderia ser bem melhor. E aqui também ela vai ter uma probabilidade menor de contra-ataque, sendo que, né? Aqui vai ficar faltando um contra-ataque. Só pode dar até dois contra-ataques nos inimigos. Isso prejudica demais o dano dela, mas mesmo que prejudique demais o dano dela, o dano dela, aparentemente, parece que não vai ser tão interessante. Nem se fosse o dobro, parece que seria interessante. Então, é isso, né? Aqui, embora aqui aumente um terço, né? Um hit a mais aumentaria um terço, mas um terço não, porque tem essa redução aqui. Eu ainda vou continuar comprando o upskill da Maiora, pra quem sabe um dia deixar ela um 444, faça um novo vídeo, um 555, faça um novo vídeo também pra vocês. No geral, a Maiora, ela é uma personagem muito, muito ruim mesmo. O bônus dela é ok, nada demais também. A casa dela também é bem ruim, velho. Olha só os personagens que estão nela. Então, sim, a Maiora é um investimento bem flop. Eu só uparia a Maiora, se eu conseguisse todas as peças dela aqui na loja. Conseguindo todas as peças dela, beleza. Eu comprarei, no máximo, a última peça dela, caso você já tenha todos os SS sobrando. Mas, com certeza, eu deixaria a Maiora como um dos últimos CRs a ser despertado na sua conta. Mas, tem uma coisa positiva na Maiora. Embora a casa dela seja bem ruim, então não vale a pena por ela ser exigida por causa da casa dela. E os bônus dela são genéricos, então você pode pegar outros personagens, Se tivesse Speed, seria até prioridade. Mas, ela não tem Speed. A única vantagem que você terá da Maiora, além de passar raiva com ela no PVP E rir demais quando você vencer com ela, é o vínculo da Artemis, tá? Então, você upana a Maiora, você consegue aumentar aí mais o PV da Artemis. Então, aqui, eu tenho 5% de adição de PV graças à Maiora. É, 6 estrelas na minha conta. E, eu acho que é o único ponto positivo mesmo, atualmente, que temos a Maiora. Até lançarem também o próximo cavaleiro para fechar a casa dela, né? Com os 9, seria esse. Né? E, vamos especular aí, né? Quem seria o último cavaleiro para lançar na casa dela, que nem eu sei. Porque, até mesmo pelo nome, alma, bestial, não faz muito sentido esses personagens estarem aqui, né? A menos sejam personagens ligados a algum animal. Quem poderia ser ligado a algum animal? Um Shiryu de Libra? Não sei, né? Vinculado aí ao dragão ou Shiryu dourado também, né? Eu especulo que poderia ser no máximo ele. Então, agora, eu vou apresentar para vocês duas gameplays dela, para vocês conferirem o desempenho dela. Obviamente, vai estar com dano mais reduzido, porque ainda a skill dela é 3 e não 5. Mas, dá para vocês verem como ela joga, mais ou menos, tá? Então, bora para o corte da live. E você só precisa disso para vencer. Um Shion, um Thanatos, um Hada, um Shion MM, uma Saori, um Thanatos também, se eu não falei, tá aí. E, por fim, uma Mayura e um inimigo de Juni. De Juni, o inimigo tem que estar de Juni. Pronto. A Mayura está aqui para o bait, tipo, o cara fala assim, caramba, eu estou enfrentando uma Mayura. Eu nunca enfrentei uma Mayura. Como ela joga? Será que ela é top? Ainda mais um 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não sei. Olha, e aqui a gente consegue fazer isso daqui ainda, ó. O que a gente consegue fazer? Gravar essa vaca. Pronto. E aí, o que a gente faz agora? Vamos. O cara não te atacou, então vai ser no Thanatos dos inimigos. Aí, quem que o Thanatos vai marcar? Não importa, a gente vai proteger a Saori. Pra que proteger a Mayura? Porque ninguém vai atacar a Mayura, só vai dar altos contra-ataque no Hada e no Thanatos. Os bombos. A gente vai até se buffar aqui, ó. Porque a Mayura usa essa estratégia. Tá, na próxima rodada, a gente... O que a gente faz aqui, hein? Ah, vamos dar duplo Thanatos aí, né? No Thanatos, como tem isso que o base nível 1, ele vai ganhar 2 pontos de Ira, né? Que é 2% do que ele precisa pra atingir 100% pra dar ataque em área. Eu vou mais estacar o inimigo do que eu estacar. Mas a gente, vida é sério. Beleza, já tive a minha cura, o Kano, né? Ele só ataca nas minhas curas. Então, meu chão tá protegendo aqui a minha Mayura também, que tem status maravilhosos. Ô, Saulo, grupo de Discord, tenho não, porque eu nem entro em Discord. Eu mal entro em rede social, pra falar a verdade. Regular só pra postar vídeo e vasos. É mais fácil falar comigo em live do que falar fora de live. Tipo isso. Aí a gente vai proteger quem? O Thanatos ou o Shion? Vamos proteger o Shion, que aí a gente meio que trava os olhos do Thanatos, né? Aí a gente vai tomar um ataque em área agora bonito. Talvez não. Eu quero que ele bate primeiro, né? É mesmo, né, meu Shion, véi? Que loucura. Então, eu vou dar aqui a proteção. O que que acontece? Então, eu tinha que jogar depois do Thanatos, né? Esse Thanatos lento ali, ó. Que me foda. Pô, você tá de pessoal de fogo, cara. Olha o Thanatos do inimigo, hein? Que loucura. Ah, na verdade, é eu que tinha que atacar primeiro, né? Eu viajando maionese. Então, aqui a Maioro, ó, bufada. Vezes um, ó. Contra-ataque em... Em dois. Ela foi tímida, né? Ela tá com um pouquinho de vergonha, né? Mas a gente vai no rado aqui, ó. Flopadíssimo. E agora não atingiu cinco asas, o desrombado. Só curou, só curou os inimigos. E, às vezes, nós colocamos alguém no time pra valorizar a cura dessa ouro e do Shun MM do oponente. Na próxima você vai ver, filho. Na próxima eu vou... Cuidado pro rabo aí, com as quatro asas pegando fogo no C. Pra eu sobreviver, né? Que tem isso também. Ó, o Shun, cara. Vai... Não pode passar pro Radha, não. Fica a dica aí. Eu tô dando a dica pra ele. Ouve quem quer. Ó, ele ouviu. Beleza. Muito obrigado por sua excelente escolha. O Radha Manx, você. Mas você pode dar um ataque base agora, que você não tem dor de energia, tá? Fica a dica. E aí, você ajuda o quê? Com a minha Saori curando. A minha Maiora já carregou um contra-ataque contra o Radha Manx, né? Obrigado pela cura. Salve, Sub Zero. Seja bem-vindo aí, Sub Zero. Cara, se usa... Isso. A Saori dele não cura mais. Se ele usou a vitória abençoada, eu nem prestei atenção. Mas vamos ver, né? Na próxima, se a minha Saori ele não curar, fi, ó. A violência de Ares é o caos de seu para a Saori, galera. Fica a dica aí, ó. Isso. Ataque no Radha, que no Radha vai arrebentar sua cara também. Dando vezes três. Ah, ele usou, ele usou. Ele foi esperto. Ele usou na rodada dois. Ele não joga tão mal quando a gente acha que ele vai jogar. Vamos diminuir os ataques base desse inimigo? Não sei se eu protejo a Saori. E diminui o ataque dano, né? Quanto que o meu diminui aqui? Eu nem lembro. Cara, cinco por cento, velho. Esse é extraordinariamente horroroso. Mas vamos proteger a Saori. Vamos ver o dano dela, hein? Ó, tá com o Radha, pra quê? Pro Radha tacar vezes três nela, né? Eliminou aí o meu Xion. Eliminou não, porque o nosso Xion tem revive, né, velho? Nosso Xion não é pouca bosta. Diminuiu defesa. Olha o combo do Radha. Diminuiu defesa. O que que ele fez? Ativou um revive do nosso adversário. Eu não me lembro. Eu sou fã de Mortal Kombat. O meu sonho é que ele lançasse um jogo decente pra celular de Mortal Kombat. O jogo de kart do Mortal Kombat, que era muito top. E um jogo decente de luta. Pode ser até de RPG, podia ser assim, ó. Mortal Kombat de turno, eu ia jogar demais. Agora o celular do Mortal Kombat é bem ruim, misericórdia. Ixi. Não foi dessa vez. Infelizmente, a Mayura faleceu. Faleceu. E vida segue. Estava com boas expectativas, mas o Radha faleceu também. Então vamos desistir. Vamos pra mais uma luta aqui, porque ainda dá tempo de fazer mais uma luta com a nossa rainha Mayura. Eu não sei porque o PC tá dando lag. Alguém poderia me dizer como otimizar o PC pra ele não dar lag? Porque os jogos de Playstation 5 do PC não dá tanto lag igual a Saint-C Awakening, galera. Ah, velho, mas eu quero ver ali com o demônio ali, galera. Eu quero ver com o demônio. Será que eu tanco aqui? Ah, vamos ter que fazer essa jogada aqui. Se suicida, né? Esse cara acho que eu já até perdi. Ah, e tem um Warfield que bloqueia a cura, né? Agora que eu tô lembrando, ele bloqueia a cura. É, Tanatos virou lenda. A gente vai ter que contar somente com o Radha aqui, né? O Warfield vai finalizar ele. Vai não, porque a gente vai, ó... Fazer a mágica. Ó, ela vai no cano, né? Então, ó, foda-se. Ó, a gente vai usar esse ataque aqui, foda. Vamos lá, Shura. A gente confia, confia, confia. E vai ser sucesso. Tem que ter muita concentração. Ah, o Radha faleceu, mas... Ou, o Tanatos faleceu, mas vida segue. Ou não, a menos que ele finalize aqui agora, ó. Vamos lá. Ah, imbecil, não finalizou, véi. Ah, ele cura, né? Enfim, a gente vai fazer essa jogada aqui incrível. A gente vai atacar a Mayura, pra Mayura atacar ela novamente. Agora a gente vai tentar atacar aqui. Ah, deixa eu pensar. Vamos no Orfeu? Vamos ver se eu consigo finalizar no Orfeu. Vamos ver o dano dela aqui, ó. Vinte e três. Sério que você atacou a sua Saori, véi? Que vaca. Nossa senhora. O Radha vai eliminar todo mundo aqui, ó. Confia no Radha. Confia no Radha. Isso, o Radha vai devolver bastante dano também. Inclusive, vai explodir o Tanatos ali, ó. E tchau, Tanatos. Ó, vamos lá. Tchau, Tanatos. Ferrou, ferrou. Agora a gente vai dar um revive aqui pro Radha. Cara, já tem um cano ali, né? Que quem ele quiser atacar, ele já finaliza, né? Ó, pra cada hit, ó, o Minus, cara. Ó, o Minus, pra cada hit, ele... Vamos lá, não vamos atacar aqui a Maiora de novo? Finalizou? Perfeito, hein? Caramba, véi. A gente vai, a gente vai vencer, hein? Hum, foi. Aqui, ó. Vamos atacar aqui, ó. Você também, ó. Ai, pare de dar cura pro Saga, imbecil. Tudo faz parte da escatégia. Porque a gente... Mita de Maiora também. Cara... Sobrou você, cara. Mas você não... Você não vai tankar todo mundo, não, hein? Não vai tankar todo mundo. Vai... Dá até um revive aqui também pro C, ó. Cara, confia, gente. Confia. Só tem revive ali, tá? Eu venci de Maiora, eu venci de Minus. E é isso. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a gameplay da Maiora. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição e, se possível, compartilhar quem são os criadores de conteúdo que trazem Maiora aí pra flopar. Inclusive, a live dela também. Onde eu tenho mais ou menos uma hora de gameplay com ela. Uns 40 minutos, 50 minutos. Que foi quando eu testei ela em 3 times, aproximadamente. Se vocês quiserem ver os outros times, tá aí no comentário fixado pra você acompanhar lá no NemLives, que é onde eu faço as minhas lives no YouTube. E tem na Twitch também, NemPlaySS, pra quem prefere ver pela Twitch. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Também vai ter esses aí na tela. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri